Palma de Cipó Minha estrela é você É loucura, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura, esse amor E jamais vai acabar É uma loucura demais Quando estou Com a minha linha do nosso amor É uma loucura demais Quando estou Dentro de você Eu amo você Te amarelo demais Sem você, não sei viver Você é do meu céu Minha estrela é você É loucura, uma paixão Não dá mais pra explicar É loucura, esse amor Que jamais vai acabar É uma loucura demais Com a minha linha do nosso amor É uma loucura demais Quando estou Dentro de você Eu amo você Yeah Yeah Música Espera aí que eu quero ver o que terão pra vocês Olhe neste ano e sou, não tem que me cuidar É demais, me vale, me triste Pois como sabe a só que o bagaio vai levar pra aprender o que é Que você já traiu, o cara quer saber se eu me zangar Eu não sou mesmo com você Pois como sabe a só que o bagaio vai levar pra aprender a lidar e dar valor Que você já caiu, eu quero e quero saber Se eu me zangar, eu faço mesmo com você Você Que você já caiu, eu quero e quero saber Se eu me zangar, eu faço mesmo com você Você É fácil de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta É fácil de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta E nos olha infeliz, se ele dá como ajudar Vou encarar as habilidades, nós estamos derrotados O homem quando é forte, eu lanço a tradução Não há de ser sotaque, derrama a explosão O homem quando é forte Não há de ser sotaque, ei, tem bom É fácil de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta É fácil de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de conhecer o cabra que é da roça Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta Gosta muito de mulher, quanto mandas ele gosta Quando chamou de abrindo, ele quer espancar É melhor saber o nome, pra poder chamar Seu nome é amor, eu me chamo de paulão Mas cremei a bela, chama-lhe Manelão Manelão, 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 Manelão Qual é o nome dele? Manelão, 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 Manelão Como é que chama ele? Manelão, 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 Manelão Como é o nome dele? Manelão, Manelão Manelão, 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 Manelão Manelão, 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 Manelão Manelão, 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 Manelão Manelão, 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 Man E merda, e merda 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 E merda E merda, 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 e merda E merda E merda E merda, e merda E merda, e merda E merda Música 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 Música